PODES NÃO SABER CANTAR PODES NÃO SABER CANTAR PODES NÃO SABER CANTAR PODES NÃO SABER CANTAR NEM SEQUER ASSOBIAR PODES NÃO SABER CANTAR PODES NÃO SABER CANTAR PODES NÃO SABER CANTAR PODES NÃO SABER CANTAR NEM SEQUER ASSOBIAR COM CERTEZA QUE NÃO VAIS-TE SAFINAR PODES NÃO SABER CANTAR NÃO TEM NADA QUE ENGANAR E ASSIM MESMO SEM CANTAR PODES NÃO SABER CANTAR PODES NÃO SABER CANTAR PODES NÃO SABER